Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, eu antecipei lá atrás em relação a polícia entrar no BBB 2019, ok? E não deu outra, acabou aí entrando, enfim, teve aquela coisa toda envolvendo o Vanderson, tá certo galera? Ele acabou aí sendo expulso, enfim, aquele negócio todo que você já sabe. E dessa vez a coisa está complicada novamente, vocês vão entender. E agora seria com Paula e Maicon, ok galera? Então antes de dissecar esse assunto, deixa aqui a sua opinião sobre isso, ok? E também se inscreve no canal, eu sempre falo para vocês, mais de 80%, passo por aqui, se esquece de se inscrever e deixa o seu like. Como eu havia dito, Paula e Maicon estão aí passando dois limites e nas redes sociais eles estão sendo acusados de racismo e intolerância religiosa. Diante disso tudo, segundo o jornal Extra, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro estão apurando essas declarações maldosas que Maicon e Paula vem tendo desde o início do BBB 2019. E uma investigação poderá levar à expulsão dos dois, da mesma forma que aconteceu com o Vanderson. Foi instaurado um inquérito para apurar o ocorrido. As investigações estão sob sigilo. Na edição de domingo passado, a Globo acabou exibindo imagens no qual Maicon disse o seguinte. Ele afirmou ter sentido um negócio muito estranho ao ver a Gabriela e Rodrigo dançando ao som de uma música estranha. A canção, na verdade, se tratava de Identidade, de Jorge Aragão. Eu estava comendo aqui nessa cadeira de boassa. Estavam o Rodrigo e a Gabi. Eu olhei para os dois num sincronismo legal. Juro por Deus que achei legal. Aí comecei a olhar e escutar os negócios. Tipo, não faça igual a eles, disse Maicon na Globo. Já do outro lado, Paula disse que tem medo das religiões de matriz africana. Eu tenho muito medo do Rodrigo. Ele fala o tempo todo desse negócio de Oxum, deles lá, que ele conhece. Eu tenho medo disso. Mas nosso Deus é maior, disse ela. Pelas redes sociais, a conta do participante Rodrigo acabou se manifestando. Medidas cabíveis estão sendo tomadas para esta situação. É, galera. Agora é aguardar e ver se novamente acontecerá o mesmo que o Vanderson. E aí seriam mais dois participantes a serem expulsos. Seria um recorde em todas as edições. O que você acha, hein? Pessoal, antes de mais nada, eu vou dar aqui a minha modesta opinião. Nesse momento em que vivemos, temos que tomar cuidado com tudo o que falamos. Claro que muitas vezes as pessoas falam até sem maldade, mas outras podem ter aí algo embutido. Então, pelo sim e pelo não, a gente tem que pensar bem antes de falar. Até porque é o momento que vivemos e é desse jeito que está sendo. Vocês concordam comigo? O que vocês acham, hein? Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like, se inscreve no canal Notícias do BBB 2019 aqui no canal Hot Notícias.